Música Olhando aqui de cima, tudo parece menor. Cada mundo é uma sombra, cada história é um ponto, cada movimento lento, distante, abaixo de mim. Minhas asas me levam e carregam pessoas que nunca vi. Que tipo de sonhos, medos, saudades, esperanças, reencontros, despedidas e ambições carrego logo aqui atrás? Sobre as mentes cansadas me desloco, entre nuvens, entre gotas, pelos raios que esquentam o chão e o ar. Quem são esses corpos que dormem e se entregam para que os leve pelos céus, viajando sobre tudo que conhecem em busca de algo que talvez nem saibam ao certo o que é? Olhando aqui de cima, não vejo ameaças e as contradições ficam belas. Os aclives e declives ganham formas, desenham, inspiram, sinalizam um outro caminho. Sou um ponto no céu, uma flecha, um raio em deslocamento que toca e vai, que sobe e desce, que leva e traz. Toco na tela, as manetes, aciono, calculo, reporto, ajusto e acendo. Aproo o intercepto, identifico o curso, arranpa o glide, toco o chão. O painel me informa, cada som um aviso, cada luz um sinal. Os ailerons estão em meus dedos que movimentam profundores e flaps. Desloco eixos, nudo de nível, entrando e saindo de espaços invisíveis que me guiam e me acolhem. Faço meu trabalho como quem cumpre uma missão. Quem seguiu a vocação de estar onde o homem não vai? Conduzir aves de prata, monstros de tecnologia, máquinas de sistemas admiradas e temidas. Que encurtam distâncias e aproximam pessoas. Sou mais que piloto, carrego sonhos. Como andante, não. Eu levo gente, eu trago gente e cruzo os céus com gente que anseiam o chão e depois seguem seu caminho. Aliás, a vida é feita de caminhos e cada um deles reflete com precisão nossas escolhas. Essa é minha escolha. Essa é minha vida, minha vocação, que me projeta sobre as sombras, dores, ameaças. Afinal de contas, olhando aqui de cima, tudo mudo, desloca, desimpressiona. Olhando aqui de cima, tudo parece menor. Tchau.